Se me quiser vai ser do meu jeito Se me quiser, respeita a profissão Botar no pôr no chão, seja o que Deus quiser Se me quiser, olha que vai ser do meu jeito Se me quiser, respeita a profissão Botar no pôr no chão, seja o que Deus quiser Nós é vaqueiro, corre e corre, nós é fora Defendendo a nossa origem, nós corre um, dois e namora E chega de ciúmes, você pode até brigar Mas é a profissão que eu amo, eu nunca vou abandonar Se me quiser vai ser do meu jeito Respeita o meu defeito, eu vou te fazer mulher Se me quiser, respeita a profissão Botar no pôr no chão, seja o que Deus quiser Se me quiser vai ser do meu jeito Se me quiser, respeita a profissão Botar no pôr no chão, seja o que Deus quiser Se me quiser vai ser do meu jeito Respeita o meu defeito, eu vou te fazer mulher Se me quiser, respeita a profissão Botar no pôr no chão, seja o que Deus quiser Se me quiser vai ser do meu jeito Respeita o meu defeito, eu vou te fazer mulher Se me quiser, respeita a profissão Botar no pôr no chão, seja o que Deus quiser A minha cena é com o rebô de um sapo Mas sabe o meu amor, que eu nunca vou lhe deixar Sei que vaqueiro tem com a mano e pega a dor Mas diga que tudo a gente tem que respeitar Quando eu chego na disputa que eu abro a cancela Eu fico olhando pra ela, ela me alivirá Mas eu sou vaqueiro e viro da profissão Você me deu seu coração e eu nunca vou lhe abandonar Se me quiser vai ser do meu jeito Respeita o meu defeito, eu vou te fazer mulher Se me quiser, respeita a profissão Botar no pôr no chão, seja o que Deus quiser Se me quiser vai ser do meu jeito Eu vou te fazer um sapo Respeita a profissão Botar no pôr no chão, seja o que Deus quiser E não tira, tira, tira e não me guarda em pé Yeah